Uma ação que ocorreu em todo o Vale dos Sinos no último final de semana trouxe bons resultados para a segurança no trânsito. A Operação Visibilidade teve a participação do Departamento Municipal de Trânsito e Brigada Militar, a fim de melhorar a segurança nas vias e evitar situações como porte de drogas, motoristas alcoolizados e fuga de veículos roubados. Realizada nas principais ruas de Campo Bom, contou com oito viaturas, quatro de cada organização e 19 oficiais. Nove agentes de trânsito e dez policiais militares. Ao todo, realizou 11 remoções com guincho, 23 multas por infrações de trânsito, teve oito carteiras nacionais de habilitação apreendidas pelo bafômetro, uma prisão por posse de drogas e uma por direção perigosa. Foram 247 veículos abordados na ação que iniciou às 20h de sexta-feira e terminou às 2h de sábado. As autoridades avaliaram o desempenho como positivo. Durante os festejos de Natal e Ano Novo, as ações devem ser intensificadas na região.